Dentro do Canva nós temos essa funcionalidade, que utiliza a inteligência artificial para criar imagens. Você pode criar posts para o Instagram, por exemplo, e também pode criar as capas dos seus vídeos aqui do YouTube mesmo. Comenta aí se você já sabia ou se não sabia, deixe o seu comentário e vamos para o passo a passo. E para não ficar te enrolando aqui, porque não é o intuito desse vídeo, eu já estou com o Canva aberto e vou te mostrar que aqui no lado esquerdo você tem esse menuzinho aqui. Clicando aqui em Apps, a gente vai ter diversos aplicativos de inteligência artificial e tudo mais à disposição da gente aqui para usar. Alguns são pagos e outros estão no modo gratuito mesmo. Vamos buscar aqui então a nossa mídia mágica. Após clicar ali no ícone da mídia mágica, vai abrir então para a gente aqui essa opção. Você pode digitar aqui dentro o seu texto. Eu só vou deixar como exemplo aí na tela para você, você lê e vai entender como é que faz isso daqui. Depois de colocar o seu texto aqui certinho, é só clicar aqui embaixo em Gerar, Criar Imagem. E vale lembrar também de deixar essa dica de que em inglês ela responde bem melhor, tá? Então se você puder traduzir isso daqui e deixar em inglês, você vai ter melhores resultados. Continue fazendo testes aí na ferramenta. Quanto mais testes você fizer, melhor você vai dominar a ferramenta. Então não tenha preguiça de fazer testes aqui dentro e tirar ótimas imagens para você utilizar aí nos seus projetos. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Deixe o seu like aqui e também o seu comentário. Se não é inscrito aqui no canal, considere aí se inscrever no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho